Queridos amigos, queridas amigas, hoje eu quero apresentar para vocês a história da tulipa, desta flor linda que você está vendo aí. As tulipas, nós vamos conhecer hoje a sua história e a sua origem. Venha comigo! Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, curtir, ativar aí os sininhos e, se possível, deixe um comentário. Isso valoriza muito o meu trabalho. Então vamos lá, conhecendo um pouco da história dessa linda flor tulipa. A flor tulipa pertence ao gênero das angiospermas e faz parte da família das liliáceas. Possuem cores e formas variadas e uma única flor solitária em cada caule, que é formada por seis pétalas. Mas também tem a tulipa dobrada, que vocês vão ver aí no vídeo. As tulipas dobradas, parece uma rosa, mas é tulipa. A espécie é originária da Turquia e foi levada até os Países Baixos pelo botânico Konrad von Gessner, por volta do ano de 1560, se tornando a grande paixão dos holandeses e a quarta maior fonte de renda do país. Olha a tulipa dobrada. Essa é a tulipa dobrada, olha aí, vocês estão vendo. Então, o nome da espécie foi inspirado na palavra turco-otomana, que posteriormente foi a francesada para tulipa, relembrando uma espécie de chapéu ou adorno que os homens do Oriente Médio usam na cabeça até os dias de hoje e é considerado a forma da flor invertida, a flor invertida em forma de chapéu. Algumas referências defendem que as tulipas são originárias da China e transportadas para as montanhas do Calcaso e para a Pérsia nos anos seguintes. De qualquer forma, o cultivo do bulbo das tulipas teve fácil adaptação na Holanda e é por esse motivo que a planta fez tanto sucesso no país, sendo a cidade de Lice a área mais antiga de cultivo da espécie tulipas. Essa flor é ornamental, muito cultivada por conta da sua beleza, utilizada nas áreas de decoração e paisagismo, conhecida também como mensageira da primavera e podendo atingir de 30 a 60 centímetros de altura. O símbolo da Holanda é a tulipa, cultivada em grandes jardins, que são abertos para a visitação na época da primavera, como por exemplo, o Parque Koichenhofe, fundado em 1949 por um grupo de 20 produtores de bulbos, conhecido como o Parque das Tulipas e considerado a vitrine da floricultura holandesa com 7 milhões de flores que formam grandes tapetes coloridos e servem para expor o trabalho de mais de 500 cultivadores recebendo a visita de mais de 800 mil pessoas no mês. Agora vamos conhecer um pouco sobre a crise das tulipas lá na Holanda. A crise das tulipas, também conhecida como mania das tulipas, tulipomania, tulipamania, febre da tulipa ou bolha da tulipa. Preste bastante atenção neste nome, bolha da tulipa, que aconteceu no século XVII e foi a primeira bolha especulativa que se conhece na história. Após a introdução da flor na Holanda, sua apreciação cresceu muito e os preços da flor aumentavam cada vez mais rápido, tornando o comércio de bulbos de tulipas bastante lucrativo. As pessoas de todas as classes sociais vendiam seus bens para investir em tulipas em meados da década de 1630. Surgiram contratos futuros para negociar os bulbos antes mesmo da sua colheita. Em 1637, um comprador da cidade de Harlem não honrou o seu contrato de compra das tulipas holandesas e o fato resultou em um pânico generalizado no mercado da espécie, fazendo os preços da planta despencarem em poucos dias. A bolha das tulipas finalmente havia estourado na Holanda. Muitos compradores que haviam dado todas as suas propriedades para ter uma única tulipa passaram a ter da noite para o dia uma flor sem nenhum valor no mercado. Já outros investidores decidiram ter a mesma atitude do comprador de Harlem e não honraram os contratos de venda das tulipas, levando os vendedores da espécie à falência. A confusão ficou ainda maior quando descobriu-se que alguns vendedores de tulipas falsificavam os próprios títulos da planta e vendiam, portanto, mais bulbos do que realmente tinham. Os compradores sumiram. O valor de mercado das tulipas despencou e de uma hora para a outra elas já não valiam mais nada. O caos dessa bolha financeira das tulipas foi tão grande no país que o governo holandês tentou intervir e ofereceu 10% do valor original de cada um dos contratos emitidos para honrá-los na bolsa. Porém, a intervenção só fez o mercado despencar ainda mais. A primeira bolha do mercado financeiro mundial resultou em uma forte depressão econômica que demorou anos para ser superada. A crise das tulipas também deixou cicatrizes nos investidores da Holanda. Depois dela, os holandeses passaram, enfim, a olhar com grande desconfiança para qualquer investimento especulativo. Atualmente, a Holanda é o maior produtor de tulipas do mundo, sendo responsável pela exportação de 2 bilhões de bulbos para mais de 80 países em todo o mundo, inclusive para o Brasil, movimentando cerca de 5 bilhões por ano de euros. Em nosso país, a flor é especialmente cultivada na cidade de Olambra, que importa os bulbos para o plantio e venda. O município, localizado no interior do estado de São Paulo, é formado por imigrantes holandeses e abastece o consumo interno das flores no Brasil, exportando-as principalmente para os Estados Unidos. Então, esta é a história da tulipa e a sua crise na Holanda. Mas aí no Brasil, já existe plantadores, como já vimos aí em Olambra, em São Paulo, que estão cultivando a tulipa. A tulipa é própria de regiões frias, ela se desenvolve muito bem nas regiões frias. Aqui na Alemanha, é muito comum a plantação de tulipas. Praticamente, todas as famílias têm no seu jardim a plantação de tulipas, o cultivo das tulipas. Mas, como sabendo que o clima aí do Brasil é um clima mais quente, então, para quem quer arriscar, a plantar, a cultivar as tulipas, então precisa de alguns cuidados. E para isso, nós vamos ver alguns cuidados agora. Então, as tulipas são flores lindas e encantadoras. Elas são perfeitas para deixar qualquer ambiente muito mais colorido, moderno e dar aquele charme especial de decoração. A tulipa é uma espécie originária de regiões frias, como já ouvimos no relato acima, como a China, a Holanda e Turquia. Essa flor sofre muito com o calor do Brasil. As tulipas, elas são encontradas em diversas variações, como a botânica, Darwin, papagaio e flor de lins. Nós vimos aqui neste vídeo, já no começo, a tulipa dobrada. Para garantir que sua tulipa viva e fique bonita por mais tempo, você precisa acertar na hora de escolher onde plantá-la. O mais indicado é procurar lugares arejados e fresco, onde bata a luz do sol diretamente ou indiretamente. Por exemplo, aqui no nosso jardim, as tulipas estão plantadas em canteiros permanentes. É lógico que neste momento eu estou morando aqui na Alemanha. Se fosse aí no Brasil, teria que tomar outros cuidados. Como já falamos, essa flor não suporta o calor forte. Mas quem quer arriscar a plantar e a cultivar, então, as tulipas, elas precisam de rega, né, regar. O ideal é que a terra esteja sempre umedecida, porém nunca encharcada, pois o excesso de água contribui para o nascimento de micro-organismo que causam danos à flor. O ideal é fazer a rega diária apenas para deixar o terreno ou o vaso úmido, né. A adubação correta da tulipa é feita pelo menos duas vezes durante o ano, de preferência por fazê-lo no final do verão, entre os meses de fevereiro e março, aí no Brasil, e antes da primavera. Use materiais orgânicos e cristais, pois esses irão penetrar na terra e facilitarão a chegada da água na raiz. Fazendo isso, sua tulipa ficará saudável por muito mais tempo. Então, como você, se você quiser plantar as tulipas em vasos, você precisa ter os devidos cuidados. O vaso que vai abrigar a sua flor, né, para que você escolha um bom lugar para um vaso para plantá-la, o mais indicado são aqueles com 30 centímetros de diâmetro e com furos na base para drenar a água, evitando que o solo fique encharcado. E divida o solo em três camadas, sendo a primeira com pedras, a segunda com terra e a terceira com areia. A tulipa gosta muito de areia. E uma dica muito importante é fazer o plantio de sua tulipa durante o outono, pois os bulbos, né, eles precisam de uma temperatura fria e amena para se desenvolver de maneira correta. Então, esses são alguns dados aí da nossa tulipa, né, você que aí no Brasil, se quiser cultivar a tulipa, precisa tomar esses cuidados. Aqui na Alemanha, ela é praticamente nativa. Como vocês podem ver aí no nosso jardim, nós não replantamos. Elas florescem, vão acabar a floração, vão secar as folhas e a gente deixa os bulbos na terra. Não retiramos. Então, por isso, ela se torna aqui para nós uma planta nativa. Sem muitos cuidados, né? Então, aqui facilita por causa da temperatura aqui, que é muito fria. Então, as tulipas gostam muito do frio. E o início da primavera, elas já começam a floreir. Elas já saem da terra com o caule já para abrir a flor. Então, é um espetáculo da natureza aqui nesta época aqui de primavera.